A CIDADE NO BRASIL Eu estou comigo ou eu sou com isso? A sombra? A voa A voa que eu vou nesse com o vírus dentro do bo... A voa que tirou-se de merda, vai me matar os palhaços por caralho Caramba, que que é sombra? Opa, se salta a janela assim? Eu tenho uma mulher, a menção de sombra A 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 menção de sombra, a menção de sombra, caralho Isso é estranho Eu vou para o sítio muito longe Tomar dragão Mas para a lua? Não vou, nunca mais Eu vou para o sítio muito longe Eu quero sangra cá, a menção de sombra Eu acho que tudo não é da buscinha de subjardo no puzão Está escrito, vive de dia, descanse de noite. De noite é...